Olá, espectador e espectadora do canal da Prática Política, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma live aqui no canal peço a você que nos acompanha ao vivo, que participe pelo chat, pelo bate-papo noite de terça-feira, 2 de abril de 2024, peço a quem está acompanhando ao vivo, que participe pelo bate-papo, pelo chat e quem estiver acompanhando depois na versão gravada o seu comentário também é muito importante lembrando que todos os conteúdos aqui do canal da Prática Política também são distribuídos na versão podcast pelos agregadores de podcast vou apresentar formalmente a nossa convidada convidada esta noite para tratar de Venezuela, eleições na Venezuela Carolina Pedroso é mestra e doutora em relações internacionais pelo programa Santiago Dantas da Unesp, Universidade do Estado de São Paulo a Unicamp, Universidade de Campinas e a PUC São Paulo ela é professora do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo e especialista em política latino-americana e Venezuela lá no Instagram você encontra ela no arroba carolspedroso como vai Carol? Seja muito bem-vinda ao canal da Prática Política muito obrigado por ter citado o meu convite Olá Cláudio, boa noite a você boa noite a todas e todos que nos acompanham é um prazer estar aqui falar de um tema espinhoso mas eu acho que ele é muito necessário principalmente nesse debate público brasileiro sobre esse assunto que infelizmente ainda é bastante superficial a Venezuela é um país bastante complexo assim como o Brasil também é então eu acho que esse vai ser um espaço interessante para a gente conversar um pouquinho sobre o que acontece aí com o nosso vizinho É um vizinho importante e que nos últimos anos apareceu em várias situações cotidianas do Brasil desde a situação humanitária mesmo das pessoas que saíram da Venezuela em direção ao Brasil como também apareceu e teve seu espaço na boca de muitos dos ex-apoiadores do Bolsonaro que ficavam falando da Venezuela dia e noite sonhavam com a Venezuela idealizavam a Venezuela mas a minha pergunta inicial aqui Carol é que a gente está aqui para falar das eleições presidenciais que vão ocorrer em 28 de julho lá na Venezuela e a gente viu na última semana última semana de março que repercutiu até aqui no Brasil a celeuma que foi para o registro das candidaturas porque a candidata adversária no caso da oposição ao Nicolás Maduro não teria conseguido registrar também a candidatura da sua indicada uma vez que ela não poderia não poderá disputar essa eleição eu te pergunto o que aconteceu na verdade porque aqui no Brasil o que se falou é que o regime maduro inclusive usando aqui termos que a imprensa hegemônica brasileira utilizou o regime maduro está impedindo o registro e a participação de candidaturas da oposição isso é verdade? olha lá Cláudia vamos conversar com essa palavra verdade é uma palavra muito forte quando se trata de Venezuela pelo seguinte motivo eu acompanho a Venezuela já há muitos anos meu objeto de pesquisa desde a graduação mas de maneira formal no mestrado e no doutorado e de fato a partir de 2014 um problema em nós conseguimos obter dados confiáveis do país e isso não estou me referindo somente ao governo estou me referindo a qualquer informação que venha do país a gente sempre tem que duvidar daquele conteúdo e assim falando de maneira bastante coloquial muitas vezes meus estudantes perguntam professora como é que eu faço para me informar sobre Venezuela eu falei bom você pega um bom veículo de direita um bom veículo de esquerda e faça uma média do que eles estão falando porque há de fato no país e isso já acontecia com o Chávez mas com o Maduro isso ficou muito mais acentuado uma guerra de narrativas e nessa guerra de narrativas o que acontece na realidade é apresentado de formas tão diferentes por cada um dos lados que realmente gera uma cacofonia gera uma confusão gera até uma polissemia sobre o que é democracia sobre o que é ditadura sobre o que é uma candidatura que pode ser viabilizada ou não enfim então de fato é uma situação difícil da gente compreender mas eu vou tentar apresentar para vocês aquilo que eu acompanho e de alguma maneira ajudar a elucidar um pouco essa complexidade especificamente sobre as eleições antes de falar sobre esse processo específico eu acho importante dizer que desde 99 quando houve uma reforma constitucional na Venezuela os poderes do governo digamos assim eles foram redivididos então tradicionalmente nós temos executivo legislativo e judiciário como sendo os três principais poderes em praticamente todos os países lá eles têm dois adicionais separados um deles é o poder popular que seria mais ou menos algo semelhante ao nosso ministério público então é um é um poder por fora né do que seria o judiciário ou o executivo né ele tem uma estrutura separada e o outro poder é o poder eleitoral então teoricamente ele não responde nem ao judiciário nem ao legislativo e nem ao executivo ele deveria funcionar como um poder independente e esse é o grande ponto para a oposição ele não funciona como um poder independente e é essa a versão que chega para nós o regime maduro controla todos os poderes né sendo que formalmente ele na verdade controla o executivo ele foi eleito para o executivo o legislativo tem outras forças que enfim o oficialismo tem que dividir né o controle o judiciário tem uma outra lógica de composição assim como o poder eleitoral assim como o poder popular mas realmente nos últimos anos o que se percebe é uma confluência na maneira como esses poderes vão operando de forma a favorecer o governo de Nicolás Maduro isso se dá também por conta das dificuldades externas que foram colocadas contra a Venezuela então as sanções os estrangulamentos externos o isolamento que o país veio vivendo agora vamos voltar para a eleição agora né de 2024 então o poder eleitoral ele organiza as eleições por meio do CNE né que é esse esse órgão nacional eleitoral né o comitê nacional eleitoral que organiza as eleições e para você fazer o registro no CNE existem algumas modalidades de registro para a candidatura ao poder diferentes poderes né mas ao poder executivo você faz a candidatura via partido político ou seja uma pessoa física em tese não pode não pode entrar no sistema e cadastrar ali a sua candidatura a não ser que ela se apresente como uma candidatura independente que também é uma possibilidade inclusive houve um candidato que se apresentou nessa modalidade agora né então o que que acontece nós temos hoje que conseguiram fazer o registro no período que foi estabelecido pelo CNE que é esse órgão eleitoral é uma dezena de candidaturas então não é somente Nicolás Maduro que está concorrendo contra o Manuel Rosales né que acabou agora se colocando como grande nome da oposição mas existem outros nove ou dez candidatos que estão concorrendo também às eleições presidenciais e aí tinha Maria Corina Machado que é uma das figuras que lidera a oposição ou que tenta se colocar como uma das grandes lideranças da oposição desde a época do Chávez então desde a época do Chávez ela é uma figura proeminente na política venezuelana ele está impedida já há alguns anos de concorrer a qualquer cargo eletivo na Venezuela por outros problemas que depois se vocês quiserem a gente pode explorar um pouco mais né porque que ela está impedida ou seja esse impedimento da Maria Corina Machado ele não se dá agora nesse contexto das eleições de 2024 ou seja ela concorre às primárias da oposição em 2023 e ela se apresenta como candidata em 2024 já sabendo da sua condição de ineligibilidade tá então isso já estava posto inclusive nos acordos que foram firmados entre governo e oposição no final de 2023 os acordos de Barbados também estava previsto que as pessoas que já estavam impedidas não seriam desimpedidas por meio do acordo ou seja o acordo era pra garantir que as eleições acontecessem em um ambiente muito mais favorável um ambiente de tranquilidade de paz de tentar diminuir as tensões da polarização política e de maior transparência era isso que está estabelecido no acordo ainda assim a Maria Corina Machado porque de fato é uma figura que ao longo dos anos foi ganhando bastante popularidade porque ela tem um discurso bastante radical como eu disse desde a época do Chávez e agora com o Maduro também de dizer olha eu não sou como essa oposição que se deixa vender que de alguma maneira não afronta diretamente o que o chavismo e o que o madurismo representam eu sou diferente enfim então ela realmente goza de bastante popularidade existem pesquisas que de novo a gente nunca tem como ter certeza de até que ponto essas pesquisas são fidedignas mas que indicariam que ela poderia de todos os nomes de alcance nacional ela seria que teria a maior possibilidade de ganhar do Maduro numa disputa eleitoral mas o fato é que do ponto de vista da justiça eleitoral do país ela estava impedida então qual foi a solução que ela encontrou nesse meio tempo foi encontrar uma pessoa de mesmo nome que ela ela chama Maria Corina ela encontrou uma candidata chamada Corina Joris que é uma professora universitária de 80 anos e aqui eu não estou querendo ser etarista nem nada do tipo mas só para vocês entenderem é uma pessoa que com 80 anos de vida nunca teve nenhuma atuação política no país é nesse sentido que eu quero trazer a idade dela para dizer que ela era uma pessoa totalmente desconhecida e que realmente houve nesse sentido um movimento para trazer alguém que funcionasse como uma expressão que se usou muito aqui no Brasil que se usa ainda como um poste como um candidato poste que de alguma maneira as pessoas vão pelo nome remeter a figura que por algum motivo não pode concorrer mas que é ela que ela vai estar representando e esse foi o ponto que pegou mais agora nessas últimas semanas porque a Corina Joris exatamente por não ter nenhuma trajetória política ela é o que nós diríamos no Brasil uma candidata a ficha limpa ela não teria motivos pelos quais ela não poderia se candidatar então por que que no sistema ela não conseguiu se candidatar essa é a grande questão e esse é o grande ponto que na minha opinião não ficou muito claro o CNE não fez muita questão de esclarecer o que aconteceu porque ela fez claro a oposição da Venezuela ela tem ela tem enfim N dificuldades estratégicas durante muitos anos mas ela tem uma capacidade de se fazer projetar principalmente internacionalmente que é bastante notável então o que eles fizeram eles armaram ali uma coletiva de imprensa e mostraram ao vivo a impossibilidade dela entrar no sistema e colocar a sua candidatura então como eu disse para vocês para se candidatar a presidente você faz ou vir independente ou vir a partido a Corina Iores ela ia se candidatar como substituta da Maria Corina pelo partido plataforma de unidade democrática PUD PUD é uma sigla recente que surgiu agora nos últimos anos e que é uma sigla política que corresponde a MUD MUD é a mesa de unidade democrática que foi uma grande coalizão que se formou principalmente a partir do governo do Maduro de diferentes partidos políticos de oposição porque eles percebiam que pulverizados e fragmentados ia ser muito mais difícil de ganhar seja na eleição ou seja nos protestos enfim tem uma série de estratégias aí para tentar chegar ao poder ia ser muito difícil vencer essa fortaleza que o chavismo foi construindo ao longo dos anos né o que que acontece exatamente porque é uma grande coalizão uma grande frenteando é também uma expressão muito conhecida para nós brasileiros você tem de tudo ali dentro você tem desde partidos que tem afinidades ideológicas com conservadorismo ou com libertarianismo até partidos que estão oficialmente pertencem a internacional socialista tem de tudo dentro dessa plataforma Maria Corina dentro dessa plataforma ganhou as primárias ainda que se soubesse que ela não poderia concorrer ela indica uma outra figura que não foi a figura que ganhou as primárias que não é uma figura de expressão nacional portanto não está claro e para mim me parece que esse é o ponto que o CNE está utilizando como argumento principal ela não é a candidata do PUD do partido ou seja o partido não autorizou que ela fosse a candidata quem quer que ela seja a candidata é a Maria Corina tanto que outros outras lideranças de oposição não apoiam a Corina de Olhos apoiavam a Maria Corina mas ela apoiavam a Corina de Olhos então por essa tecnicalidade digamos assim a Corina de Olhos não consegue se candidatar porque ela de fato não tem o apoio do partido ela tem o apoio da Maria Corina né quem que consegue o que que eles conseguem fazer ali nos 45 do segundo tempo porque eles pediram prorrogação de prazo o CNE deu uma prorrogação acho que de 48 horas e eles ali nos 45 do segundo tempo colocaram um candidato tampão que é o Edmundo Gonçalves Urrutia que inclusive também era uma figura que esse nome diferente da Corina de Olhos me soava familiar e eu fui né fazer uma pesquisa assim falei gente eu já usei artigo desse senhor ele é um diplomata venezuelano que tinha um artigo que foi bastante famoso ali no começo dos anos 2000 em que ele fazia uma análise da mudança da política externa venezuelana sobre Chávez e não é um artigo dos mais críticos não é um artigo bem analítico bem interessante e até me chamou atenção ele ter ido digamos ao longo dos anos estamos flertando com esse lado político né então ele está ali como essa candidatura por que que isso pegou mal internacionalmente né até o Brasil se posicionou outros países de esquerda né governados pela esquerda como a Colômbia também viram isso como um problema porque embora seja uma questão técnica né dela ter sido indicada pelo partido ela poderia se candidatar como uma candidata independente né então aí não deveria haver essa barreira do sistema para que ela se candidatasse para que ela apresentasse sua candidatura né mas o que pega é que existe eu acho que como você bem já introduziu para a gente existe um simbolismo do que que a Venezuela representa para os públicos internos dos países latino-americanos a Venezuela se converteu naquilo em que nenhum país quer ser ninguém quer ser a Venezuela porque existem problemas que são concretos que são reais e que eles transcendem a guerra das narrativas que é um país que realmente tem dificuldades estruturais econômicas muito difíceis de serem superadas é um país que de fato não consegue oferecer condições dignas para a maior parte da sua população sobreviver e não é à toa que nós temos milhões de venezuelanos saindo do país em determinado momento saíram mais venezuelanos da Venezuela do que sírios da Síria que estavam vivendo uma guerra civil então esse é um dado concreto da realidade por que as pessoas estão saindo porque realmente as condições materiais são muito difíceis na Venezuela então a Venezuela tem um se converteu em um assunto isso é muito raro de acontecer na América Latina mas a Venezuela conseguiu se converter em um assunto de política externa que tem impacto na política interna e é por isso que mesmo governos mais alinhados à esquerda que tem uma uma postura menos combatida em relação a Nicolás Maduro precisaram se posicionar porque qual que é o grande a grande aposta dos acordos de Barbados é que o processo interno das eleições venezuelanas volte a ser reconhecido pela comunidade internacional que a Venezuela de alguma maneira consiga fazer uma transição desse status em que ela se encontra hoje ou seja que é classificada de maneira errada do ponto de vista até da teoria política como uma ditadura não é uma ditadura se a gente olha o que significa ser ditadura não é o que acontece na Venezuela mas a Venezuela se aproxima muito do que é uma literatura mais contemporânea indica como um autoritarismo competitivo em determinados momentos de um autoritarismo mais fechado enfim então realmente a Venezuela isso é um isso o próprio governo reconhece que esse é um problema porque isso impõe mais restrições materiais ainda ao país então a Venezuela quer fazer essa transição não é à toa que o governo quis fazer parte dos acordos de Barbados assim não se comprometeu então é por isso que para esses países ao redor é importante que essas comunicações sejam mais assertivas sejam mais claras sejam mais transparentes se de fato havia um motivo muito forte para impedir a candidatura da Cornelio isso deveria estar muito bem explicado porque todos os olhos estão voltados para esse processo então o resultado desse processo que nesse momento provavelmente indica uma vitória de Nicolás Maduro pode levar a continuidade dessa situação das sanções da Venezuela como um par internacional principalmente para o ocidente então existe uma grande preocupação sobre o que vai acontecer lá então eu diria que o que aconteceu foi esse problema que é técnico mas que não é exatamente técnico porque a gente está falando de uma candidatura que embora seja uma candidatura de um poste que é a Corina Lloris ela ainda assim representa um grande nome um nome com bastante força da oposição então isso realmente tem um impacto político sobre os outros países e sobre a opinião pública internacional bastante grande Carol posso te chamar de Carol eu acabei chamando mas você mesmo falou agora aqui para a gente que a comunicação não foi clara da parte do CNE que é o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela mas esse comportamento essa postura da oposição que rapidamente encontrou outros postulantes e que também aparentemente não quis explicar o que de fato aconteceu não indica que não havia coesão desse grupo da plataforma em torno do nome da própria Corina Machado porque se houvesse coesão a indicada dela seria defendida a ferro e fogo até as últimas instâncias mas pelo que você contou aqui para a gente agora tanto da parte do CNE quanto da parte da oposição parece que os dois chegaram a um acordo que olha vamos procurar aqueles que estão já que poderiam ser credenciados para disputar a eleição e deixar de lado essa história da Corina seja Corina Machado seja Corina Iores como que você viu particularmente isso essa postura que teve lá o momento em que se divulgou para o mundo o que estava acontecendo mas também não passou disso não passou da página 2 e aí nós estamos falando hoje 2 de abril de candidatos já registrados e que alguns no caso os dois que você citou aqui que são candidatos colocados pela oposição contando com o apoio desses partidos que estavam aparentemente com a Marina com a Maria Corina Machado é isso Cláudio esse é um ponto que eu acho que nos ajuda a ilucidar um pouco qual que é o grande problema político venezuelano é um problema sério não só de conciliação entre governo e oposição mas entre os grupos internamente dentro do oficialismo eu diria que essa situação ela já está melhor acomodada ao longo dos anos até por conta da grande pressão externa que o governo do Maduro sofreu ao longo dos anos isso se tornou ainda mais dramático quando houve mudanças políticas significativas na América Latina mudanças de governos com governos mais de direita aqui no Brasil Bolsonaro no Chile Sebastião Pinheira agora o Milley também enfim toda essa mudança da configuração regional também teve um peso importante na Venezuela e de certa forma isso fez com que houvesse o maior consenso em torno do nome do Maduro porque não havia quando o Chávez morre em 2013 ele já tinha deixado o Maduro como substituto digamos porque ele era um candidato a vice-presidente quando o Chávez vence as suas últimas eleições em dezembro de 2012 ele morre em março de 2013 e o candidato para uma nova eleição é o Nicolás Maduro mas naquele momento ele não era um consenso dentro do oficialismo existiam outras figuras que poderiam ter sido colocadas ali naquela posição mas de alguma maneira a escolha do Chávez prevaleceu e mesmo havendo dúvidas sobre o nome do Maduro ele foi ganhando capital político por ter resistido a uma série de pressões que ele foi sofrendo né o que acontece com a oposição a oposição desde o dia 1 em que o Chávez Frias assume a presidência da Venezuela em 1999 ela não consegue unificar uma estratégia de como se colocar seja eleitoralmente seja com outras estratégias contra o que o chavismo representa né então esse episódio de agora de 2024 na verdade é só uma continuidade de praticamente 25 anos de estratégias que a gente considera como erráticas né teve momentos cruciais que consolidaram a hegemonia chavista por exemplo dentro do legislativo que só foi possível porque a oposição simplesmente não quis concorrer às eleições acreditando que isso seria suficiente para tirar a credibilidade do processo internacionalmente ou seja boicotaram o processo eleitoral não apresentaram candidaturas e deram com isso de lambuja a Assembleia Nacional lá é uma uma casa só né o legislativo do governo então quando se fala que o regime chavista o regime maduro controla todos os poderes isso também tem um uma mão né bastante importante da oposição que permitiu que essa situação acontecesse que permitiu que o governo conseguisse de fato ter nomes importantes nos outros poderes né e esse episódio como eu falei agora ele só demonstra isso de maneira mais clara a oposição é extremamente fragmentada esses dias até escutei alguém falando e realmente concordo a oposição da Venezuela sofre de um problema que é praticamente um fratricídio né eles se matam entre eles não só pela disputa do poder em si mas também porque eles têm diferentes visões a Maria Corina é considerada a liderança mais radical porque ela em vários momentos vocalizou que se não fosse possível vencer eleitoralmente o chavismo existiriam outras vias existiria a salida a saída que é essa pressão nas ruas não sei se vocês recordam dez anos atrás nesse período mesmo abril de 2014 as ruas de Caracas e de boa parte das cidades venezuelanas estavam literalmente pegando fogo né protestos extremamente violentos tanto por parte da oposição como por parte do governo Maria Corina Machado era uma das lideranças desses protestos e dizia a gente tem que pressionar esse sangue que está sendo derramado em prol da democracia da nossa liberdade a gente tem que forçar esse governo a cair de alguma maneira ela tem isso é comprovado historicamente por documentos enfim ligações muito fortes com os interesses norte-americanos quando houve por exemplo em 2002 um golpe contra Hugo Chávez vejam ele sempre foi tratado como grande ditador aqui no Brasil desde o início do seu governo mas o fato foi que ele sofreu um golpe quando estava no poder e a Maria Corina foi uma das lideranças civis na época que articulou para que os Estados Unidos aceitassem o presidente que eles empossaram o presidente autoproclamado por algumas horas o Pedro Carmona conhecido como Pedro Breve e ele autoempossado presidente da república dissolveu o parlamento isso sim é um ato ditatorial você dissolveu o parlamento assim numa canetada durou pouco tempo o Hugo Chávez conseguiu voltar ao poder e ele vai exatamente apontar para essa radicalidade da oposição a oposição me acusa de ser autoritário mas na primeira oportunidade que ela tem ela puxa o tapete tenta me tirar do poder assim por meio de um golpe a Maria Corina é exatamente liderança desse segmento da oposição existiram outras figuras que ao longo dos anos foram surgindo e depois foram desaparecendo um pouco da cena se vocês lembrarem Juan Guaidó o auto-proclamado presidente também lá em 2019 era uma figura muito jovem ele praticamente nasceu só durante o abismo não conheceu outras formas de governo ele era muito jovem quando não havia o Chávez no poder ele foi uma liderança que tentou se colocar nesse cenário dessa oposição altamente prealimentada como uma liderança moderada mas que ao fim ao cabo o que nós percebemos é que ele também assim como a Maria Corina ainda que com outro discurso o discurso pela vinha institucional de tentar utilizar um dispositivo da constituição de que o presidente do parlamento poderia ocupar a presidência da república de maneira interina e isso está muito claro na constituição deveria durar 30 dias ele ficou anos nessa posição indo pela vinha institucional então não nós somos uma posição que a gente quer retomar a democracia da Venezuela pela vinha institucional embora na prática não foi exatamente o que ele fez mas enfim ele teve reconhecimento internacional e agora ele é uma figura que voltou para o mesmo lugar de onde ele veio de pouca expressão nacional ele mal era conhecido na época que ele salto proclamou presidente outra figura o Henrique Capriles o Henrique Capriles governador do estado de Miranda que é um reduto antichavista no país uma liderança que também durante muito tempo se colocava como uma liderança moderada que apostava pela via eleitoral que inclusive chegou a mudar os seus programas de governo quando se postulava a presidência no sentido de incorporar as políticas sociais do chavismo de dizer que realmente esse era um aspecto importante do governo chavista mas que enfim ele representaria uma mudança melhor do que digamos uma direita tradicional também ao longo do tempo ele também foi apostando no discrédito do sistema eleitoral ele foi o primeiro a pedir recontagem lá em 2013 eu estava até comentando ontem com um colega eu falei eu acho que ele inspirou o Aécio Neves em 2014 para pedir a recontagem e a gente sabe para onde descambou esse processo todo então tem essa ala tem a ala dos políticos mais tradicionais mais antigos ou seja que eram lideranças políticas anteriores ao chavismo e que tentam de alguma maneira recuperar o prestígio de outrora não é à toa que o Chávez chega ao poder porque havia um cenário de crise de representatividade dos partidos políticos tradicionais muito grave quando ele chega ele era realmente um outsider uma pessoa de fora da política tradicional e essas figuras que ainda estão vivas tentam ainda voltar à cena que é hoje o grande representante deles é o Manuel Rosales que é o governador do estado de Zúlia ele vem dessa tradição de políticos venezuelanos ligados ao empresariado venezuelano da elite petroleira e que vem com essa agenda tradicional mesmo de retorno ao que era venezuelano antes do Chávez dos anos dourados a Venezuela saudita então aqui estou tentando traçar um panorama para vocês entenderem que essa oposição é bastante fragmentada e por que isso acontece? porque quando a gente fala de poder na Venezuela a gente não está falando somente de governo ou de governar os rumos de um país da sua fronteira para a DENC que é o que normalmente a gente imagina quando fala de uma eleição presidencial no caso da Venezuela a gente está falando de um país que detém as maiores reservas de petróleo do mundo então em última instância quando nós falamos de disputa de poder na Venezuela nós estamos falando da disputa de quem vai controlar esses recursos naturais que estão no subsolo do país e que não são só petróleo embora o petróleo seja claro o produto que mais chama atenção eles também têm uma reserva muito grande de gás natural e de pedras preciosas de metais preciosos então de ouro de bauxita enfim então tem toda uma exploração da mineração que é também bastante relevante na economia venezuelana então é disso que a gente está falando e vamos acrescentar mais um ingrediente aqui para entender por que que há tanta disputa de poder na Venezuela por que que o governo é tão aguerrido em se manter no poder e por que que a oposição não consegue viabilizar uma única candidatura para vencer esse governo que está tão ali entranhado nas estruturas de poder porque a gente está falando de um país que no contexto maior da geopolítica mundial acabou se tornando um cenário importante de disputa das grandes potências quais são os interesses que estão presentes na Venezuela para além dos cidadãos venezuelanos a gente tem os interesses do capital privado norte-americano que historicamente explorou esse petróleo e que com o chavismo ainda manteve por algum tempo esse domínio do petróleo principalmente agora com Maduro isso foi se perdendo a gente tem os interesses da Rússia que é a principal fornecedora bélica da Venezuela que é um país que investiu bastante nesses 25 anos de chavismo na estrutura militar nós estamos falando da China que comprou o petróleo da Venezuela adiantado por décadas e que também tem aumentado a sua presença econômica na América Latina nós estamos falando de Irã de Turquia de países não alinhados aos Estados Unidos e ao Ocidente e que também passam por sanções e estrangulamentos econômicos e que acabam encontrando na Venezuela um parceiro que está nessa mesma situação nós estamos falando de Cuba a Venezuela foi a tábua de salvação de Cuba quando a União Soviética caiu e passou por aquele período especial terrível nos anos 90 quem que tirou Cuba daquela situação foi a Venezuela e quando a Venezuela afunda Cuba afunda junto novamente então são muitos interesses que estão ali presentes e é isso que explica também a complexidade dessa situação e por que há tanta fragmentação dentro da oposição e também dentro do governo é uma baita radiografia do que está em jogo porque quando a gente e você foi muito feliz qualquer eleição em qualquer país é meramente uma escolha deste ou daquele outro lado para gerir administrar internamente mas no caso da Venezuela é uma situação muito particular mesmo e aí com base no que você acabou de falar Carol quando a oposição ela se permite se dá o luxo de se fragmentar como estamos vendo agora e do outro lado há um governo que dificilmente é muito difícil imaginar não o Nicolás Maduro mas a revolução bolivariana deixar de existir na Venezuela até porque tem esses arranjos todos mas também conta com muito apoio popular e engajamento popular porque isso também sempre me impressionou você falou da Maria Corina e é interessante isso também como em vários momentos recentes a oposição na Venezuela ela testou os seus líderes porque a Maria Corina Machado eu me recordo que ela ela teve uma proeminência em 2014 em 2017 ela aparecia também mas depois ela sumiu com o Juan Guaidó o Juan Guaidó passou a ser o protagonista dessa oposição e a Maria Corina eu nem sei eu acho que ela estava na Colômbia não sei eu lembro que até naquela tentativa de invasão em nome de ajuda humanitária lá pelo lado da Colômbia eu lembro que ela estava dando entrevista a uns canais da Colômbia então eu imagino que ela estivesse na Colômbia então assim eu vejo como a oposição ela testou algumas lideranças nesses últimos anos e agora está recorrendo tudo indica você mesmo trouxe pra gente aqui está recorrendo àqueles que outra hora já estiveram também no poder ou estiveram ali como satélites do poder na Venezuela a minha pergunta Carol é diante desse cenário em que a oposição está extremamente fragmentada e pelo que saiu na imprensa não aqui do Brasil mas de lá da Venezuela não só fragmentada como não sabe se vai apoiar esses postulantes ou se vai apoiar um dos postulantes pra concentrar votos nesse postulante a vida do Nicolás Maduro e da Revolução Bolivariana ficou muito mas muito mais fácil com essa decisão a pergunta é porque há um mês atrás se a gente fizesse essa live estaríamos falando de uma disputa que prometia ser competitiva que prometia de repente mobilizar também esse lado da Venezuela que se contrapõe à Revolução Bolivariana e agora 2 de abril eu li isso hoje também eu li hoje que sequer o governo vai injetar dinheiro nessa campanha como um sinal de que não vai ser competitiva você concorda com essa leitura e o que você acha dessa dessa trama toda que vai facilitando demais a reeleição pra um terceiro mandato do Nicolás Maduro olha muitas coisas pra gente pensar eu acho que você faz uma leitura bem incorreta de como a oposição ao longo dos anos foi realmente testando lideranças o que acontece também nesse sumiço da Maria Corina nesse período que você menciona é que ela já estava inelegível se me permite contar um pouquinho de por que ela ficou inelegível a Maria Corina Machado ela se consolidou na política venezuelana como uma legisladora então ela era uma parlamentar da Assembleia Nacional como eu falei ela era uma das vozes mais radicais dentro do antichavismo inclusive eu cheguei durante o doutorado eu fiz pesquisa de campo com o grupo venezuelano dessa direita mais radical que se radicou nos Estados Unidos ou seja eram pessoas que já fugiram da Venezuela bem antes da crise econômica que se tornaram cidadãos norte-americanos e que são hoje um lobby que pressiona o congresso norte-americano a tomar essas atitudes contrárias ao regime de Nicolás Maduro muito parecido com o que os cubanos fizeram inclusive eles têm uma aliança eles se colaboram entre si eles têm ideias muito parecidas também de anticomunismo e tal então uma das estratégias da Maria Corina foi muito inovadora em um sentido ela foi uma das primeiras lideranças da oposição na Venezuela a se consolidar como uma voz internacional dessa oposição então ela foi buscando esse apoio internacional em diferentes países principalmente aqui na América Latina e o ato digamos mais avançado que ela tomou que é foi uma das coisas que foi levada para a justiça foi a acusação e a condenação por falsidade ideológica então lá por volta de 2015 se eu não me engano ela era deputada da Assembleia Nacional e ela se apresentou em uma reunião da OEA da Organização de Estados Americanos como embaixadora da Venezuela que não era mas ela se apresenta como embaixadora da Venezuela ocupando o assento cedido pelo Panamá E aí quando ela volta para a Venezuela isso enfim é denunciado é reportado e ela é condenada por isso além de outras coisas como eu falei ela teve uma atuação muito importante no golpe de 2002 ela mantém vínculos com esses interesses norte-americanos então ela foi acusada também de traição à pátria enfim outras coisas aí que entram nesse combo aí da ineligibilidade dela por 15 anos então ela realmente depois que ela termina esse mandato parlamentar ela não pode mais se candidatar a nenhum cargo eletivo e aí ela volta para fazer esse tour você menciona a Colômbia muitos dos líderes da oposição venezuelana vão para a Colômbia realmente não só porque a Colômbia é de todos os países da América Latina que mais recebeu venezuelanos nesse período de êxodo de diáspora digamos assim dos venezuelanos nesse período mas porque a Colômbia é um país que como a gente sabe historicamente é um país de direita é um país conservador que só agora há poucos anos elegeu o primeiro líder de esquerda na sua história que é o Gustavo Petro e há um sentimento na Colômbia muito forte assim de que é algo que para nós no Brasil às vezes é difícil de entender de solidariedade de irmandade com os venezuelanos vou fazer mais um parênteses aqui antes da gente continuar mas assim a primeira vez que eu fui para a Venezuela foi num projeto inclusive da Universidade Federal de São Paulo na época eu ainda não era docente eu era doutoranda e nós fizemos uma pesquisa de campo na Colômbia e na Venezuela era um projeto em que a gente passava o ano inteiro fazendo uma formação imersiva sobre a realidade desses dois países e depois a gente fazia visita de campo e na volta a gente produziu livros fez seminários enfim esse projeto ainda existe todo ano a gente vai para um país diferente enfim nesse período a gente escolheu Colômbia e Venezuela e fizemos essa pesquisa e foi muito interessante observar isso como os colombianos olhavam para os venezuelanos e falavam meu Deus coitados nossos irmãos porque em determinado momento da história eles foram uma só nação no período bolivariano o Bolívar embora seja de nacionalidade venezuelana foi o libertador desses países da colonização espanhola ele morre na Colômbia e a sede do governo da Gran Colômbia que era essa grande nação que congregava os territórios do que hoje é Venezuela Colômbia, Panamá parte do Peru parte do Equador enfim era em Bogotá tanto que quando você vai em Bogotá você pode conhecer a casa onde ele governava Santa Marta é onde está o corpo dele no litoral da Colômbia onde ele morreu enfim Caracas tem a casa onde ele nasceu eles eram uma só nação e isso permanece eu sei que como eu disse para o Brasil é meio estranho porque a gente tem uma outra história nós sempre tivemos uma história mais voltada para fora a gente não colhou muito para os nossos vizinhos até pela barreira idiomática a barreira enfim da nossa história colonial e eles têm essa ligação e aí quando a gente ia para a Venezuela eles falavam assim coitados dos colombianos a esquerda lá não tem vez eles são massacrados eles são perseguidos então era esse sentimento sabe então isso é muito forte isso explica também porque Gustavo Petro mesmo sendo de esquerda tem esse posicionamento hoje em relação às eleições venezuelanas porque ele sofre muita pressão interna sobre o que acontece na Venezuela é o tempo inteiro na televisão colombiana essas notícias principalmente notícias mais enviesadas para a oposição então como eu disse a Maria Corina vai ser a primeira a fazer essa excursão a se consolidar como uma liderança também internacional da oposição depois outras figuras vão fazendo isso vocês devem se recordar por exemplo do Leopoldo Lopes o Leopoldo Lopes também vai quando ele vai ser impedido de se manter como político no país a esposa dele ele chegou a ser preso a esposa dele faz um tour internacional para denunciar as violações de direitos humanos Juan Guaidó ele surfa nessa onda que foi digamos essa bola que foi levantada por essas outras lideranças e de certa forma foi positivo para ele porque ele realmente teve um apoio internacional durante algum tempo então a oposição venezuelana ela tem apostado muito também nessa nessa maior influência dos países sobre o que acontece na Venezuela enfim então esse é um movimento que acaba acontecendo também Ô Carol mas isso aí é um elemento do que você falou antes sobre narrativa sobre essa disputa de narrativa porque você mesmo trouxe aqui e isso está muito claro que a oposição ela não se organizou ela não se organiza e dificilmente vai se organizar em torno de alguma liderança ou em torno de algumas lideranças agora o que está muito claro é que diante desse cenário em que a oposição ela não se organiza o governo ele vai se aproveitando e no caso essas lideranças que uma hora elas são alçadas a uma condição especial outra hora elas são também invisibilizadas que é muito interessante isso que você falou porque independentemente do que representou o Juan Guaidó essas outras lideranças como a Maria Corina o Leopoldo Lopes o Henrique Capriles essas três lideranças pelo menos elas também deixaram o Juan Guaidó meio que à vontade né então assim eles não reivindicaram naquele momento nada nenhuma posição tanto é que era o Juan Guaidó e um grupo novo de um partido novo e tudo mais mas a pergunta que eu tenho a te fazer só antes eu vou passar aqui no chat e antes de tudo para a audiência rotativa lembrar com quem eu estou conversando hoje que é a Carolina Pedroso ela que é mestre e doutora em relações internacionais pelo programa Santiago Dantas da Unesp Unicamp e PUC São Paulo e professora do departamento de relações internacionais da Unifesp que é a Universidade Federal de São Paulo especialista em política latino-americano e Venezuela está aqui falando de Venezuela e assim traçando uma radiografia do que está em jogo aí porque a gente se perde muito melhor se prende muito somente nos nomes só nos nomes de Nicolás Maduro e quem está na oposição vou passar aqui no chat agradecer ao Cristiano Araújo que está aqui com a gente o Cristiano Araújo do canal Em Nome da Rosa ele te faz duas perguntas ele fez mais perguntas aqui mas eu vou te passar duas a primeira é se você sabe quem eram os candidatos impedidos dentro do acordo de Barbados e a segunda pergunta é se o Manuel Rosales o Manuel Rosales que é o governador de Zúlia que é um dos dois candidatos que vai representar essa oposição na disputa contra o Nicolás Maduro tem alguma força para fazer frente a Nicolás Maduro eu li hoje achei interessante esse texto que eu li um texto em espanhol imagino que de algum jornalista de algum cronista da Venezuela e assim eu li o texto e assim me pareceu que ele estava lamentando o fato de que há um mês atrás as coisas estavam encaminhadas para ser de um jeito e hoje a situação está totalmente oposta é uma vantagem muito grande para o governo para a situação na Venezuela e aí ele falava sobre como estes candidatos que foram registrados e que na opinião dele se você quiser falar também Carol na opinião dele foram permitidos pelo regime que é uma conversa que eu não aí eu preciso também saber se tem algum aspecto técnico nisso ou não mas assim candidaturas permitidas pelo regime seriam candidaturas permitidas tanto a do Manuel Rosales que é do partido do Novo Tempo governador do estado de Zúlia e também o outro que você trouxe que é o ex-embaixador Edmundo Gonzales Urrutia eu te pergunto Carol passando as perguntas do companheiro Cristiano aqui sobre quem mais está impedido e também se o Manuel Rosales tem força para fazer isso para fazer frente ao Maduro você acha que é possível a oposição se organizar até julho até 28 de julho para apoiar uma dessas duas postulações e de repente galvanizar essas mobilizações que vem ocorrendo em torno da Maria Corina Machado para apoiar essas candidaturas e eventualmente surpreender o governo em uma disputa competitiva ou você acha que está dado mas não pelo lado da vitória eleitoral do Nicolás Maduro mas pelo comportamento atual da própria proposição muita coisa até anotei aqui para não perder nada é a vontade fica à vontade agradecer o Cristiano pelas perguntas pela audiência olha nos acordos de Barbados não estavam escritos os nomes das pessoas impedidas só estava dizendo que quem a justiça já tinha considerado como inelegível essa situação iria se manter o que os acordos de Barbados prevêem é que dali para frente daqueles acordos para frente que não tivessem impedimento que deveria ser considerado como um candidato viável ou seja pessoas que eventualmente tivessem algum processo em curso isso deveria ser paralisado para que essa pessoa pudesse competir as eleições então não tem os nomes explicitamente mas quem que está impedido hoje para a gente ter uma ideia basicamente todos esses nomes que a gente falou então Nopoldo Lopes Henrique Capriles Maria Corina Machado essas figuras com o Gaidó todas essas pessoas foram em algum momento condenadas pela justiça então o poder judiciário a concorrer às eleições isso foi acatado pelo poder eleitoral então não existe essa lista de pessoas que poderiam ou não concorrer nos acordos de Barbados era um acordo mais geral Manoel Rosales tem chance ou não o que eu acho interessante é que o Manoel Rosales ele continua participando dos processos eleitorais continua ganhando no seu estado que também é um reduto importante do antiavismo ou seja de alguma maneira e aí com isso eu não quero exatamente corroborar que são candidatos que o regime permite mas o que eu quero dizer são candidatos que confiam em algum grau nesse sistema eleitoral porque conseguem vencer nesse sistema eleitoral eu me recordo por exemplo a composição da Assembleia Nacional primeira eleição da composição porque lá as eleições não acontecem pareadas como aqui no Brasil que no mesmo ano a gente volta para presidente para senador para deputado federal estadual não então são anos diferentes parece que os Estados Unidos que tem midterm elections que são as eleições de meio de mandato que mais ou menos medem a temperatura do presidente se vai mais para o republicano mais para o democratas primeira eleição digamos de meio de mandato do Maduro ele perdeu de lavado a oposição conseguiu formar uma super maioria na Assembleia Nacional essa mesma oposição que durante anos dizia que não confiava no sistema eleitoral então eu acho que é algo para a gente questionar até que ponto que são de fato candidaturas que o regime permite que se candidatem ou se são candidaturas que na verdade acreditam que o sistema eleitoral venezuelano não está fraudado pelo menos não no seu procedimento podem até apontar dificuldades em outras áreas enfim para conseguir ter acesso a recursos por exemplo para campanha agora é pouco assim pouco antes da gente entrar eu estava vendo aqui num site inclusive que eu recomendo já que a gente está falando de guerra de narrativas enfim chama Aporrea é um site venezuelano de um corte mais progressista mas que tem críticas assim bastante duras às vezes ao Maduro que são críticas enfim até bem chamativas em determinado momento eles chegaram até um colunista chegou até a comparar o Maduro com Hitler para vocês terem uma ideia né então eu acho um veículo interessante porque ele ele tem vozes assim do comunismo tradicional do partido do partidão da Venezuela do partido comunista venezuelano enfim da esquerda que saiu de dentro do chavismo e ao mesmo tempo também tem colunistas que defendem Maduro e defendem o processo defendem as coisas como acontece então eu acho que é um veículo interessante porque ele apresenta diferentes pontos de vista a partir de um recorte mais progressista né então na Porré eles estavam exatamente falando disso né dessa questão do sistema eleitoral enfim que havia né essa dificuldade das candidaturas mas que enfim teve várias outras candidaturas acontecendo e falando exatamente dessa possibilidade do Manuel Rosales de conseguir de alguma maneira é a regimentar esses diferentes setores da sociedade que podem não ser exatamente simpáticos à figura dele mas que por algum motivo tem uma rejeição muito maior ao que o Maduro e ao que o oficialismo representa né eu particularmente acho que o Rosales nesse momento né enfim a Venezuela é um país que que às vezes as nossas análises elas têm data né porque as coisas acontecem muito rápido mas que nesse momento realmente o Maduro tá com condições mais favoráveis né pra sua vitória até por conta de tudo isso que a gente falou agora né da fragmentação da oposição e tudo mais mas que ele é um político muito experiente então se ele realmente estiver disposto a conseguir costurar um acordo com essas diferentes alas da oposição ele pode dar trabalho né ele como eu falei é um governador de estado né ele tem já uma população significativa a seu favor né ele tem ele não é simplesmente diferente dessas lideranças mais jovens por exemplo o AIDOC não tinha experiência de executivo que era um parlamentar ele tem experiência de executivo ele sabe como a máquina pública funcionou na Venezuela então se ele conseguir construir uma campanha bem elaborada ele pode ter chances de ganhar né porque de novo o elemento material o elemento concreto da realidade não mente a situação venezuelana é difícil é complicado né então se houver essa capacidade política de costura ele pode vir a se viabilizar como um candidato competitivo inclusive eu estava acompanhando ele está em debate com o Gonzales Orupia né de talvez fazer uma fusão aí entre essas candidaturas né então existe essa possibilidade também de um grupo aí digamos né do lado da Maria Corina de se juntar o Manuel Rosales então eu acredito que sim que a oposição de certa forma acho que eu já respondi nesses últimos questionamentos que é possível a oposição se organizar agora o que eu acho que o que a gente pode pensar é será que essa oposição quer se organizar de fato para ganhar as eleições ou será que é mais cômodo continuar apostando na via da dessa imagem negativa que a Venezuela já tem internacionalmente né dessa falta de credibilidade dos processos venezuelanos é continuar sendo desculpa 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 se eu te cortei desculpa não imagina é que eu acho que essa pode ser uma hipótese plausível que não pode ser desconsiderada nesse momento como eu falei eu fiz trabalho de campo né com essa direita mais radical que está em Miami na Flórida principalmente é e teve uma figura que para mim foi a que mais me chamou atenção né ela era uma liderança uma mulher uma liderança feminina que tinha muita muita simpatia pela figura da Maria Corina né que achava que a Maria Corina era a única liderança da oposição pura no sentido de não ter se corrompido em nenhum momento para o chavismo para o governo ou ter flertado com algo nesse sentido e tem eu inclusive coloco isso no meu trabalho né eu trago exatamente a frase que ela falou e esses literis ela falava assim que um comunista não se dialoga comunista a gente elimina e esse essa é uma visão que pode não estar muito clara às vezes para o público aqui no Brasil de que a gente está falando também de um grupo que é muito radical contra o chavismo e contra o Maduro e contra a esquerda de maneira geral não é à toa que esses grupos lá nos Estados Unidos apoiam a candidatura do Trump não é à toa que esses grupos aqui no Brasil apoiam o bolsonarismo encontram né toda essa onda conservadora que tem surgido no mundo um espaço de solidariedade de fazer ecoar né os seus reclames então eu particularmente tenho dúvidas de que parte dessa oposição realmente queira ganhar as eleições realmente esteja defendendo a democracia liberal que é o que eles dizem defender eu particularmente acho que parte dessa oposição quer apostar no caos quer apostar na via realmente do do confronto e está apostando também olhando lá para os Estados Unidos tem eleição este ano o Trump está na frente tem uma possibilidade grande de ganhar e mesmo se ele não ganhar o Biden está muito pressionado pela questão de Gaza por outros temas internacionais e a questão da Venezuela acaba entrando na conta também sim eu ia dizer Carol que prefere ser pedra né ao invés de ser o ladrilho né então assim não há interesse também e eu acho que até pela situação a situação da Venezuela em si é um vai demandar da parte deles claro aqui eu estou já eu mesmo me contradizendo porque é óbvio que eles querem ganhar se eu imagino que seria algo assim fenomenal para essa oposição derrotar não o Maduro né mas derrotar a Revolução Bolivariana só que aí Carol e a gente falou aqui um pouco mas eu quero te perguntar isso e você é uma internacionalista todos esses movimentos da oposição que o governo Maduro ou que o governo da Venezuela tenha relações com países que não estão diretamente ligados ou vinculados aos Estados Unidos ou que estejam num polo inverso até é aceitável porque trata-se de uma relação institucional agora a oposição que sempre foi um grupo político que poucas vezes teve espaço de poder na Venezuela quando teve quando você mencionou em 2016 que conseguiu a Assembleia Nacional da Venezuela optou muito claramente pela via de tentar forçar a queda do Maduro e de tentar mobilizar as pessoas minha pergunta consiste no que como que você viu e vê o apoio externo a um grupo político de oposição porque eu acho assim de novo uma relação institucional é super aceitável faz parte do jogo agora grupos políticos de oposição no caso esse grupo político de oposição na Venezuela que sempre sempre se viu relacionado ou vinculado a apoio inclusive financeiro externo você lembrou do Han Guaidó é muito curioso como hoje ninguém mais lembra do Han Guaidó sendo que por um período até longo vários países do globo e a União Europeia e os Estados Unidos enfim assim praticamente todo o Ocidente apoiou a postulação a autopostulação a autoproclamação do Han Guaidó e hoje ninguém menciona isso como se isso não fosse um fato como se isso não tivesse acontecido minha pergunta consiste nisso como que você vê o apoio externo a um grupo político no caso da Venezuela interno que muitas vezes utilizou esses recursos para criar e conseguiu até implementar várias ações de desestabilização mesmo no país 2017 você mesmo lembrou 2014 o presidente Maduro independente como você mesmo falou independente dos dados serem os mais confiáveis ou não mas o ambiente e a atmosfera vai corroborando a versão do governo Maduro porque o Maduro está falando de ontem eu assisti a um programa que ele tem feito eu acho que já pensando na campanha ele falou que só nesse ano só nesse ano eles conseguiram desbaratar lá quatro conspirações inclusive considerando o que eles chamam lá de magnicídio que seria a morte do Nicolás Maduro então eu te pergunto Carol você enquanto internacionalista como que você vê e enxerga esse apoio da União Europeia dos Estados Unidos por um longo período em apoiar financeiramente o grupo de oposição e aí agora querem se colocar como mediadores árbitros do jogo e eventualmente se o Maduro vence em julho talvez voltem a se posicionar ao lado dessa oposição inclusive financiando com recursos e dinheiro e por aí vai olha olhando para a história da América Latina isso não é uma exceção essa é a regra essa é a regra e claro a gente falou da importância geopolítica que a Venezuela tem então vocês potencializam também esse processo que é histórico na região desde a época das independências há interesses externos financiando determinados grupos então se a gente pega a independência da América Espanhola qual que era a tensão? era entre os chapetones os espanhóis de nascimento que eram os donos das terras que eram aqueles que controlavam politicamente os colônias e os criolhos que eram os filhos desses espanhóis nascidos aqui e que queriam independência política para ter enfim outros projetos de poder na região e quem que financiou? houve uma guerra houve um confronto de novo a história do Brasil se diferencia então às vezes para nós é um pouco difícil entender historicamente os países latino-americanos se consolidaram assim essa luta ela é constante entre os grupos internos com apoios internacionais ontem a gente estava relembrando os 60 anos de golpe aqui no Brasil o golpe no Brasil militar só foi possível porque houve também apoio internacional dos grupos de oposição ao João Goulart na época então o que acontece na Venezuela é processo histórico é modus operandi de como essas forças internacionais que tem interesses aqui na região operam então eu responderia dessa maneira bem curta e grossa é assim que acontece na América Latina na Venezuela hoje a situação é tão mais intensa que às vezes nos faz esquecer que isso acontece nos outros países que acontece aqui também acontece aqui que lá a situação acaba sendo muito mais explícita e se me permitir fazer um comentário sei que a gente está quase chegando ao final aqui da live mas é um comentário que eu acho importante todo esse panorama que a gente fez da oposição eu acho importante que seja feito porque realmente é muito difícil desse panorama estar muito claro para o público brasileiro mas isso não invalida muitas das críticas que acabam acontecendo contra o chavismo contra o Maduro é um processo complexo é um processo cheio de contradições cheio de problemas uma coisa que é também pouco relatada nos meios de comunicação são brasileiros é como muitas vezes a esquerda venezuelana também sofre perseguições por parte do governo quando tem algum grau de discordância então figuras históricas da esquerda venezuelana ou mesmo do chavismo passaram a ser perseguidas durante o governo de Paulo Alas Maduro isso também acontece então só para a gente talvez tirar um pouco esse olhar um pouco maniqueísta sobre a situação da Venezuela porque esse olhar essa visão dicotômica não nos ajuda a compreender o quadro o quadro é muito mais complexo do que isso então realmente a Venezuela é um país que tem problemas o governo do Maduro tem problemas que enfim a gente pode depois de repente até fazer uma outra conversa sobre isso existem sim problemas relacionados à violação de direitos humanos que foram reportados e aí eu não estou falando da oposição que claro que vai veicular isso de uma maneira a se beneficiar eu estou falando de organismos internacionais sérios que estiveram em solo pessoas sérias inclusive da esquerda latino-americana estou falando de Pepe Morica estou falando de Michelle Bachelet que apontam esses problemas esses problemas existem também mas a gente precisa de novo ter esse olhar um pouco mais amplo para compreender a situação que não há mocinhos e não há vilões nessa história atores políticos com seus interesses e com interesses que não são de pouco valor de novo a gente está falando de grandes reservas de petróleo de grandes reservas de ouro de grandes reservas de gás natural de uma posição geográfica e geopolítica estratégica para Estados Unidos estratégica para a China estratégica para a Rússia então assim é briga de cachorro grande que a gente está falando em última instância Muito obrigado Carol muito obrigado mesmo pela gentileza de conversar comigo o seu comentário final faço questão aqui de sublinhar porque parte do nosso público boa parte do público imagino não sei também aqui esse canal como é novo então chega esse conteúdo está chegando para cada tipo de usuário que até às vezes eu me surpreendo mas assim eu imagino que a maioria aqui do público do canal seja seja mais simpático ao que é a revolução bolivariana e eu afirmo isso porque sublinhando o que você trouxe que também não contribui e aí foi o que nós fizemos aqui principalmente você fez aqui contextualizando não contribui essa postura da oposição porque está muito claro que mesmo diante desse cenário complexo a postura da oposição não só agora mas nesses últimos 10 anos digamos assim de Nicolás Maduro não é uma postura que condiz com os anseios de uma parcela talvez significativa de venezuelanos assim eu digo porque talvez a pessoa tire aqui uma conclusão de que olha veja só o regime é quem tem pedido a oposição ou a oposição que se atrapalha não são os dois fatores mas a postura da oposição você foi muito feliz aqui durante o programa porque assim não dá é muito complicado se há de fato disposição de se vencer uma eleição de governar seja lá como e atendendo sei lá quais interesses não é com essa postura que vai se chegar lá porque é muito difícil a gente tira até pelo paralelo que a gente está com o próprio Brasil assim se em 2022 por exemplo lá não tivesse aquele movimento e tal a gente viu que quem estava no poder conseguiria se manter por pouco não se manteve então se é difícil unindo forças imagina só fragmentando as forças né Carol perfeito perfeito é isso Cláudio acho que você fazer esse comentário em comparação com o Brasil ajuda também a elucidar um pouco o que acontece por lá como que essa oposição como eu disse é uma hipótese plausível a gente pensar que talvez ela realmente não queira que essas condições de competitividade estejam postas exatamente Carol muito obrigado lembrando ao nosso público encerra aqui comigo Carol lembrando que eu conversei hoje com a Carolina Pedroso mestra e doutora em relações internacionais pelo programa Santiago Dantas da Unesp Unicamp PUC São Paulo professora do departamento de relações internacionais da Unifesp que é a Universidade Federal de São Paulo especialista em política latino-americana e Venezuela lá no Instagram você encontra ela no arroba carol S Pedroso e a Carol também aqui no YouTube se jogar o nome dela Carol Pedroso Carolina Pedroso Unifesp vai encontrar bastante conteúdo já que ela produziu dando entrevistas para outros espaços e também dela própria muito obrigado agradeço aqui a Rosana que chegou por último aqui e a quem acompanhou o programa se inscreva no canal se ainda não for inscrito ou inscrita deixe o like compartilhe o link e deixe seu comentário seja ele qual for Carol já estendo aqui o convite para outras oportunidades fiquem à vontade para voltar quando quiser aqui ao canal da Prática Política muito obrigada me sentir muito bem-vindo aqui nesse espaço é muito bom a gente ter essa mídia independente aqui no Brasil porque realmente a gente eu como analista professora me sinto de fato livre para a gente poder fazer essas análises mais complexas e fugir um pouco dessa narrativa mais simplista muitas vezes sobre o Venezuela então agradeço também a oportunidade de poder esclarecer algumas questões aí sobre o nosso vizinho e com certeza a Carol vai voltar até 28 de julho porque seguiremos acompanhando esse processo eleitoral na Venezuela aqui no canal da Prática Política forte abraço saúde a todos até mais tchau gente valeu tchau tchau tchau